O carnaval geralmente começa no dia 15, 16 e 17. No dia 16, aqui no município, é feriado. É um assunto que a população acabou questionando o porquê desse feriado, como que vai funcionar aqui no município de Rolim de Moro. A gente vai conversar com o doutor Stout, que é procurador aqui do município de Rolim de Moro, que vai explicar como que vai ser esse feriado aqui. Doutor Stout, é um feriado municipal, como é que é? Explica para a gente certinho, para quem está em casa acompanhando. Bom dia. Na verdade, os feriados de carnaval próximo agora, havia uma dúvida com relação aos municípios, se decretava ponto facultativo, se não decretava. O governo já liberou também a questão dos dias de carnaval. Até porque a gente não vai ter carnaval por conta da pandemia e as empresas precisam trabalhar por conta dos fechamentos que já tiveram atrás aí para tentar recuperar o prejuízo. No entanto, o Rolim de Moro tem uma lei municipal, foi votado isso no ano passado, que determina a terça-feira de carnaval como feriado. Então, a gente não pode transpor com o decreto a lei municipal. Então, nós temos que acolher a lei municipal. Então, terça-feira de carnaval, dia 16, é feriado municipal por conta da lei municipal. E nos dias 15 e 17, que é segunda-feira de carnaval, é dia normal. Nós não decretamos nem ponto facultativo, os órgãos estarão abertos, inclusive para retirada dos carnês de IPTU. A prefeitura está aberta e respeitaremos aí o feriado de terça-feira e quarta-feira também, como costumeiramente se fazia, trabalhava depois do meio-dia. Também não vai acontecer. Então, nós vamos ter aí a segunda-feira normal, a quarta-feira normal e terça-feira o feriado por conta da lei municipal. Por exemplo, se um comércio quiser trabalhar na terça-feira, ele vai poder fazer isso? Como é que vai realmente acontecer? Olha, na verdade, a gente não está disposto a colocar nenhum impedimento com relação a trabalhar, mas todo comércio sabe que quando trabalha no feriado, ele tem aí o pagamento dos extraordinários para os funcionários, para os seus colaboradores. Então, não há, sim, nenhum impedimento com relação ao trabalho na terça-feira. No entanto, ele tem a questão dos encargos trabalhistas, que por ser um feriado decretado por lei municipal, então ele teria que arcar com esse custo do horário extraordinário para os seus colaboradores.